Olá, me chamo Alex, e no vídeo de hoje, significado de crenças limitantes e como eliminar essas crenças que atrapalham a sua prosperidade, por favor, desde já, peço que me ajude deixando o seu like, assim você já estará me ajudando muito. Compartilhe o vídeo se possível e se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim em cada vídeo novo, o YouTube te enviará uma notificação para você não ficar de fora das novidades. O dinheiro é a energia vital, que movimenta a vida na dimensão física ou terrena. Com o dinheiro temos uma vida boa, sem ele, temos privação. Por isso, a sociedade acostumou-se a buscá-lo mais que tudo na vida. O problema, é que uma série de convicções sobre o dinheiro, é repassada de geração em geração. Assim, mesmo que de forma inconsciente, você acaba condicionado a viver sobre falsas verdades, que foram contadas e te fazem acreditar que prosperar é difícil. Em outras palavras, 99% de toda a carga informacional que você adquiriu ao longo da sua vida, veio carregada de medo, de conceitos fários e de escassez. Ou seja, você recebeu uma programação no seu inconsciente, que te colocou um limite, inclusive um teto salarial, e isso é o que tem impedido você de prosperar. Mas o que são crenças limitantes? Resumidamente, as crenças limitantes, são as interpretações, e os pensamentos que assumidos como verdade, que nos impedem de acreditar no sucesso, e de ir adiante. Essas falsas concepções, atrapalham no desenvolvimento de competências, habilidades e emoções. Para ilustrar, imagine uma folha em branco, assim somos nós quando nascemos. Nós escrevemos boa parte daquilo que somos, mas à medida que nos relacionamos, interagimos e nos deixamos influenciar, o sistema de crenças vai se formando. Elas podem ser herdadas do sistema familiar, criadas a partir de experiências pessoais, ter base no que a sociedade e mídia apresenta, ou ter origem na sua matriz original. Crenças limitantes sobre dinheiro, e prosperidade. Especificamente, as crenças limitantes sobre dinheiro surgiram, quando ele se tornou o foco da maioria das pessoas que vivem na Terra. Isso aconteceu, simplesmente porque quando a privação vem, junto com ela vem o sofrimento, as doenças, as carências e mais uma série de consequências negativas. E então, muita gente passou a só pensar em dinheiro, fazer tudo por dinheiro, viver apenas para o dinheiro, sem limite. Por consequência se originaram muitos problemas, crises, conflitos e guerras, e é nesse contexto que as crenças negativas se expandiram. Por conta do desequilíbrio, de uma minoria hipnotizada pelo poder, o dinheiro, começou a ter a imagem manchada pelas péssimas ações de pessoas alienadas. Dessa forma, a busca pela conquista da prosperidade material, passou a ser vista de forma negativa por muitas pessoas. Assim, muita gente vem se permitindo, acreditar que o ser humano deve se conformar com sua condição financeira. Você já deve ter ouvido que O pouco com Deus é muito ou dando para pagar as contas está bom. Esses pensamentos impedem qualquer pessoa de evoluir e ter uma vida acima da média. Exemplos de crenças limitantes, que atrapalham a sua prosperidade. Não há dinheiro suficiente. Ganhar dinheiro é difícil. Só ganho para pagar contas. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Não tenho dinheiro para nada. Ganhar dinheiro fácil, só se for ilegal. Sem trabalho duro não se consegue nada. Dinheiro não entra no céu. E muitas outras. Existem exercícios fáceis de se praticar no seu dia a dia, para que as crenças limitantes sejam gradativamente excluídas dos seus pensamentos, conscientes e inconscientes. Exercícios para eliminar crenças limitantes. 1 – Reflita e anote as crenças limitantes que impedem você de agir. 2 – Observe o gatilho, o que traz à tona essas afirmações negativas e as fazem recorrentes. 3 – Avalie quais são as metas, sonhos e objetivos que você deseja alcançar. Em seguida, anote as crenças limitantes que têm atrapalhado suas ações. 4 – Com isso em mente, substitua a crença limitante por uma crença motivacional. É importante não deixar a procrastinação, a preguiça ou qualquer outro pensamento negativo, ou sabotador, atrapalhar. Troque cada não que surgir pelo caminho, por um sim. 5 – Agora, se você quer eliminar as crenças limitantes que atrapalham a sua prosperidade de uma vez por todas, você precisa primeiro mudar a sua programação, e ajustá-la aos seus objetivos. 6 – Existe um dinheiro escondido na sua aura, na sua vida, na sua existência, porém você não percebe, porque não foi programado para enxergá-lo. Espero que tenha gostado. Um abraço. Fica com Deus.